Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta com Red Dead Redemption 2 e a nossa série A Fazenda de John Marston, vamos conhecer um pouco aí sobre a ilha de Guarma e seus problemas. Esse pescador chegou agora, acabou de desembarcar aqui na praia galera, e ele perdeu aí o parceiro dele, foi morto, é uma atividade perigosa, a maioria da população da ilha vive da pesca, uma outra parcela vive da agricultura, mas os pescadores aqui estão sempre se expondo a riscos grandes galera, tempestades que chegam do nada virando aí o tamanho das ondas, criando ondas enormes que viram essas pequenas embarcações, e para piorar a situação, a ilha é infestada de tubarões de várias espécies, dentre elas tubarão martelo, tubarão tigre, e existem lendas aí de tubarões aí superando 10, 12 metros. O que aconteceu aqui com esse pescador foi uma coisa que infelizmente não é tão incomum, acontece com uma certa frequência, uma tempestade fez com que a altura das ondas aumentasse, virando o barco, e aí eles foram atacados por tubarões galera, por sorte o cidadão aqui conseguiu voltar para o barco, desvirar o barco, mas o amigo dele não teve a mesma sorte, o amigo dele foi morto aí por ataque de tubarão, mas ele conseguiu ainda puxar um amigo dele para o barco, e o trouxe para a terra firme, a família vai ter a chance de fazer um enterro, e se despedir do seu ente querido. Uma história triste, mas que não é rara, pelo contrário, chega a ser comum ser pescador em Guarma, é conviver com o perigo diariamente. Peço aquele like para vocês, vamos ver aí cenas incríveis envolvendo as lendas dos tubarões gigantes da ilha de Guarma, e vamos para o vídeo. Aqui é um excelente exemplo do que acontece com frequência na ilha, você vai pescar num dia lindo de sol, mas de repente as nuvens chegam, o vento aumenta, as ondas crescem, e o que era um dia tranquilo com o mar calmo, vira um pesadelo, ondas enormes começam a lamber a embarcação, fazendo com que você passe por muito perigo. Tendo de lutar para manter ela sem virar. O vento vai ficando cada vez mais forte e as ondas vão crescendo. E esse homem que se chama Hércules, vai lutando pela sua própria sobrevivência. Olhem o tamanho das ondas que já estão passando pela embarcação. E aí, na crista de uma delas a embarcação acaba virando. E o pescador agora está no mar infestado de tubarões da ilha de Guarma. A agitação na água já atrai um dos tubarões enormes da ilha. Ele precisa agora ficar em cima da embarcação, mas se já era difícil ficar em cima dela na posição correta, virada ao contrário é mais difícil ainda. O tubarão se aproxima. Ele parece ser gigantesco. A arma não está funcionando, foi molhada pela água salgada. A pólvora não vai disparar e ele está desarmado. O animal se aproxima cada vez mais. Não adianta, nenhuma arma funciona. E o animal demonstra um claro interesse em Hércules. Rondando, rodeando, esperando a oportunidade exata de atacar a presa. Hércules se agacha para se equilibrar melhor, é mais fácil. Se ele cair na água, ele está perdido. E o animal passa cada vez mais perto do barco. Mostrando seu tamanho gigantesco. Ele é maior do que a embarcação. E pode virá-la novamente, facilmente. Mas esse tubarão aqui não é dos maiores. Ainda existem tubarões maiores ainda. Esse tem, mais ou menos, o comprimento do barco. É um pouco mais comprido do que o barco. Mas não é tão largo. Hércules, percebendo que vai ser jogado na água, pula quando o tubarão se afasta. Inicia um nado pela sua própria vida. O tubarão passa pelo barco. Mas parece que não persegue Hércules. A praia está logo ali, mas o nado é lento. Desesperador. O tubarão pode estar em qualquer momento agora. Mas parece que a barbatana apareceu ainda ao lado da embarcação. E Hércules vai ter tempo para chegar na praia. Cada segundo parece minutos. Mas Hércules consegue chegar na areia firme e fugir do tubarão. Lá está ele. A barbatana gigante mostra a presença da fera. Um tubarão aí, de uns 6, 7 metros de comprimento. Ele é bem mais comprido do que o barco. De longe, fica mais fácil de perceber isso. Só que Hércules é um pescador humilde. Ele não tem dinheiro. Ele não pode se dar ao luxo de perder a embarcação. E o tubarão acabou desvirando o barco. Ele se chocou com o barco e o barco desvirou novamente. A tempestade passou e as ondas acalmaram. Hércules está pensando em fazer algo impensável. Voltar para a embarcação e tentar salvá-la. Ele não tem dinheiro para comprar outro barco. E ficar sem barco significa ficar sem pescar e fazer com que sua família passe fome. Ele precisa do barco novamente. Então, ele tenta consertar o rifle. Secá-lo. Para ver se ele dispara novamente. A arma ainda não está 100%. Mas ela voltou a disparar. Mas é um tiro muito difícil. A distância é enorme. A água também atrapalha. E o couro do animal é simplesmente duro demais. Alguns tiros estão pegando. Mas o animal nem demonstra a dor. E ele continua rondando o barco do Hércules. Mais um tiro que parece que não pega. Os tiros não estão surtindo efeito. Talvez por estar danificada. A pressão da arma na hora da bala sair está menor. E as balas estão saindo em velocidade mais fraca. Causando bem menos dano. Hércules desiste. E ele resolve nadar até o barco. Não tem volta. Os dados estão lançados. Se o tubarão vier para cima ele já era. Ele tem que chegar o mais rápido possível dentro da embarcação. E o tubarão aparece. Rondando o Hércules. Demonstrando interesse, curiosidade. Hércules começa a nadar em desespero. O animal está vindo ao seu lado. O barco está logo aqui. Sobe! Ele consegue. Quase vira. E começa a nadar. Ele ainda não está salvo. O tubarão tem tamanho suficiente para virar essa embarcação. Mas parece que o tubarão demonstra falta de interesse. E se afasta. Hércules recupera a sua embarcação. E se aproxima da costa. Ele está salvo. O outro pescador não teve a mesma sorte. O seu barco está danificado. Ele precisa de reparos. Então Hércules vai ter que coletar madeira. E passar a noite nessa praia mais isolada na ilha de Guarma. Precisa de alimento. Então um grupo de javalis é perfeito. O jantar está garantido. Pensando na vida e no perigo que ocorreu. Hércules planeja seus próximos passos. Fazer uma fogueira. Passar a noite. Procurar um abrigo. E no dia seguinte tentar consertar o barco. E voltar para a aldeia. No dia seguinte. Um pouco mais adiante. Hércules encontra uma dessas enormes criaturas. Encalhada e morta na areia. E aí ele pode ter a noção real do tamanho do monstro. Mais alto do que o Hércules. Mais alto do que o Hércules em altura. E com comprimento de aproximadamente 10 metros. Esse é ainda maior do que o tubarão que rondou o seu barco. E um tubarão menor, o tubarão martelo, também está morto. O que provavelmente aconteceu aqui foi o seguinte. O tubarão grande estava caçando o tubarão martelo. E na fuga o tubarão martelo acabou encalhando na areia. E o perseguidor veio junto. Os dois ficaram encalhados e morreram. Mas ele não é o único. Existem vários tubarões como esse por aí. Na ilha de Guarma. Até maiores. A pergunta é. Até que tamanho essa criatura pode atingir? Se esse aí não é um dos maiores. Qual será o tamanho dos maiores exemplares? Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima e valeu.